Então, é poucos jovens que querem ir para a construção civil, porque ele é um trabalho pesado, não é um trabalho fácil. Então, a gente tem muita dificuldade, nós incentivamos muito os jovens, quando chegam na nossa empresa, a formarem uma profissão. Hoje nós temos seis jovens, em Manoel Viana, por exemplo, que temos um mestre de obra muito bom, o Sr. Abílio, e ele tem ensinado eles, eles estão recebendo, nós pagamos eles como profissional para aprenderem. E, em Santiago, também nós temos três na obra e quatro pintores que nós pagamos como profissional para eles aprenderem a ser profissionais, que hoje em dia não são. Mas um bom pedreiro, um bom pintor, um bom profissional, hoje ele ganha mais que em uma empresa, digamos, do comércio. Ganha mais que em uma empresa do comércio. Hoje nós pagamos o salário do sindicato, a gente dá a cesta básica para os funcionários, é um prêmio para quem não falta, é um incentivo. Nossos funcionários também possuem seguro de vida, né? A gente dá o uniforme, dá ferramentas, dá todo o auxílio necessário. Todo EPI e tudo, né? EPI, que também não é fácil eles usarem. Eu sei. Mas eles ganham, então a empresa tem um custo, né? Então hoje a gente tem um custo maior do que a gente está pagando para tentar formar profissionais. É um bom salário? É um bom salário, claro. Hoje o... O prêmio da realidade do nosso país é um bom salário. O pedreiro tem sua boa casa, seu bom carro, o filho está na boa escola. Antigamente não era assim. É, o que sabe gastar o dinheiro, sabe investir, sabe viver com o dinheiro que ganha, ele vive bem.